Salve, guerreiro, guerreira branca aqui, sem enrolação, para mais um Neste TV em um minuto. Vem comigo. E eu começo falando da multa aplicada pela Comebol ao Fluminense e ao técnico Roger Machado. O motivo foi o retardamento do reinício do jogo de ida das oitavas da Libertadores contra o Serro Portempo. O ex-tricolor terá de desembolsar pouco mais de R$ 250 mil, enquanto o Fluminense pouco mais de R$ 100 mil. E aí, torcedor, ainda bem que ainda não é o Roger cobrando o Fluminense, não é mesmo? Não é mentira. Na sequência, vamos falar do grande rumor que acabou evoluindo para um oferecimento, pois o meio campista inglês Jack Wilson foi oferecido ao Fluminense, mas recusado pela diretoria por conta do seu alto custo. O jogador viria para receber cerca de R$ 450 mil mensais, mas analisando também o cenário de um jogador que se machuca muito, que disputou apenas 36 partidas nas últimas três temporadas, o Fluminense decidiu não investir na contratação. E eu te pergunto, você teria investido? Valeria a aposta? Deixa nos comentários. E para finalizar, o Fluminense fechou a contratação do meio campista Gustavo Apes, de 22 anos, o atleta estava emprestado pelo Nova Iguaçu, agradou a comissão técnica do Sub-23 e agora é tricolor em definitivo. E eu te pergunto, gostou da contratação? Então deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal para continuar recebendo informação sem enrolação, deixa o like se gostou, o dislike se não gostou, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Me cheguei. Saudações, meus colegas.